Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. Após reunião do ministro da Secretaria de Governo com parlamentares da base aliada no Palácio do Planalto, o líder do governo na Câmara conversou com jornalistas e falou em união e tranquilidade. A base está unida para se posicionar contrário ao impeachment, por entender que não há causa, não há objeto, não há nada que justifique esse pedido de impeachment. Em segundo lugar, o compromisso da base com a democracia, com a legalidade democrática e a ordem democrática. E tudo faremos para que o rito do impeachment seja estabelecido nos termos que o Supremo já definiu e vamos atuar o quanto antes para a gente debelar, porque isso dificulta enormemente a retomada do crescimento da economia brasileira. O Ministério da Saúde autorizou 1.370 novas vagas de residência médica no programa Mais Médicos. As vagas vão ser distribuídas em hospitais filantrópicos, em órgãos públicos e instituições de ensino superior em todo o país. Entre as especializações, 870 são para Medicina Geral de Família e Comunidade, uma área prioritária para o fortalecimento da atenção básica em saúde. Em seguida, vem as especializações para Cardiologia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, as mais procuradas no SUS. As vagas estão distribuídas em 23 estados, nas cinco regiões do país. São Paulo, Paraná e Minas Gerais vão receber o maior número de residentes. O Ministério da Saúde vai investir neste ano um montante de R$ 398 milhões para a manutenção dessas bolsas. E hoje é o Dia Mundial do Consumidor. Para marcar a data, o PROCON, aqui do Distrito Federal, fez um atendimento especial com sua unidade móvel. No Dia Internacional do Consumidor, PROCONs de todo o país estão realizando ações especiais para marcar a data. Aqui em Brasília, por exemplo, os fiscais estão fazendo atendimentos em unidades móveis como essa daqui e também prestando orientações a consumidores e fornecedores sobre direitos e deveres nas relações de consumo. Existem mais de 600 PROCONs integrados ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. E esses órgãos registraram, no ano passado, mais de 2 milhões e 600 mil atendimentos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor do PROCON, aqui do Distrito Federal, Maurício Bonfim. Bom, diretor, o cidadão deve procurar o PROCON em que tipo de situação, com que finalidade? Primeiramente, quando ele se sentir lesado na relação de consumo, se ele sentir que foi ao estabelecimento, fornecedor lesou algum item do Código de Defesa do Consumidor, ele pode procurar o PROCON. Com base nessa informação, a gente vai abrir uma queixa via atendimento junto aos nossos postos aqui no DF ou na sua própria sede aqui no Venanço 2000. E hoje, como é um dia especial, dia 15 de março, dia internacional do consumidor, temos também, hoje, o PROCON móvel instalado aqui no Brasília Shopping. Bom, nesse dia internacional do consumidor, qual que é a mensagem aí que vocês querem passar? O PROCON quer deixar a mensagem para os consumidores e fornecedores. O importante é o equilíbrio da relação de consumo, equilíbrio dessa relação, tanto para o fornecedor como para o consumidor. E o consumidor que se sentir lesado, procure a nossa sede ou nossos postos, porque a gente está à disposição para tratar de tanta informação referente à relação de consumo. Bom, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, diretor. E, bom, no ano passado, né, setores como o de telecomunicações e também o sistema bancário estavam entre os que tiveram o maior número de queixas registradas nos PROCONs de todo o país. De Brasília, João Pedro Neto. A partir de agora, quem for encaminhado para a perícia médica do INSS após um afastamento do trabalho por um período superior a 15 dias poderá ser avaliado por um médico do próprio INSS ou de algum outro órgão ligado ao Sistema Único de Saúde. Ainda de acordo com esse decreto, a impossibilidade de atendimento ao segurado pela Previdência Social antes do término do período de recuperação indicado pelo médico autoriza o retorno do trabalhador à atividade no dia seguinte a essa data indicada pelo especialista. Tomou posse esta manhã na presidência do Conselho da Comissão de Ética da Presidência da República o advogado Mauro Menezes. Tomou posse hoje aqui no Palácio do Planalto o novo presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Vamos, então, conversar com ele sobre esse assunto. Presidente, qual que é a importância da comissão? A comissão tem a importância de estabelecer quais são os limites mediante os quais. O interesse público deve ter limites em relação ao interesse privado, que muitas vezes invade a esfera pública. Nesse sentido, existem a lei do conflito de interesse, o Código de Conduta da Alta Administração Federal, diplomas que são utilizados para que haja integridade na atuação das autoridades, para que se previnam situações que possam lesar o interesse público e também para que, eventualmente, denúncias sobre a conduta violadora da ética pública por parte de autoridades possa ser processada e apreciada. Qual que será o grande desafio na sua visão desse mandato, senhor? O grande desafio é dar conta da quantidade grande de demandas que tem havido à comissão por conta da vigência da Lei nº 12.813, que é a lei que trata do tema novo do conflito de interesse em nosso país. É uma lei que estabelece, portanto, de que maneira a autoridade no exercício do cargo deve se resguardar da transgressão da ética para beneficiar situações relacionadas à vida privada e depois que deixa o cargo, a necessidade de observância de quarentena, por exemplo. Isso tem feito com que a Comissão de Ética Pública exceda em muito o número de julgamentos que tinha, por exemplo, há cerca de 3, 4 anos atrás. Obrigado, presidente. Lembrando que o mandato do novo presidente, Mauro Menezes, dura um ano. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.